A importância da gente limpar as verduras, as frutas, é para tirar as sujidades da terra, dos bichos que acontecem na terra e também a gente tirar os agrotóxicos que hoje estão muito, estão até em excesso e o ideal é a gente consumir quanto mais orgânico, quanto mais natural, melhor nos alimentos, para a gente voltar a ter a alimentação natural. Isso é a importância maior da gente limpar, é essa. A falta de higienização pode nos causar diarreia, vômito, por causa da salmonela, estafilococos, por vários bichinhos da natureza, por vários vermes também pode causar. A falta da higienização realmente faz muito mal para o nosso trato gastrointestinal. A gente vai dar início agora em como higienizar as frutas. Que nem o abacaxi, ele tem essas partezinhas entradas, então a gente pega uma buchinha que tenha a parte mais durinha e embaixo da água a gente vai esfregar para ir tirando as sujidades, as terrinhas e os bichinhos que tem. A gente lava ele todo, esfrega todo, para tirar tudo quanto é bichinho, sujeira de terra. A uva, a gente toma o cuidado para não soltar ela, mas está vendo que tem a aranhinha aqui dentro? Então é isso que a gente tem que tirar, lavar ela com cuidado, para tirar os bichinhos, a teia de aranha, tudo, para depois higienizar. A pera, a gente lava com a parte molinha da buchinha e esfrega ela mais assim para tirar a parte dela, porque ela já vem lavada no mercado. Depois de bem higienizada em água corrente as frutas, a gente coloca uma colher de sopa para cada litro de água de bicarbonato, aí deixa 15 minutos de molho, enxágua novamente e põe mais 5 gotinhas por litro de água de hipoclorito. Deixa mais 15 minutinhos, enxágua, aí seca e guarda em saquinhos na geladeira. Por que do bicarbonato? O bicarbonato serve para tirar a maioria dos agrotóxicos. Tem estudos falando que 80% do agrotóxico o bicarbonato consegue retirar. E o hipoclorito, ele vai tirar a sujidade, os bichinhos, a salmonela, ele vai limpar essa parte com o hipoclorito. Com os legumes, é o mesmo modo de higienização das frutas. A gente vai enxaguar ele na água corrente, esfregar a casca com a escovinha, vai colocar de molho no bicarbonato 15 minutos, enxaguar e colocar de novo no hipoclorito mais 15 minutos, volta a enxaguar, seca e guarda na geladeira. As verduras, elas são iguais na higienização das frutas e dos legumes. Vai secar bastante porque as folhas são perecíveis, então na geladeira depois elas amolecem mais rápido, elas apodrecem mais rápido. Elas têm que estar bastante secas e guardadas no saquinho na geladeira. Outra coisa, as verduras a gente tira a primeira camada de fora, porque elas recebem o sol, elas recebem a chuva, os bichinhos ficam na maioria por ali. Então essa parte a gente descarta. A gente vai lavar de dentro e higienizar para ser consumida na sua parte de dentro. A gente vai lavar de dentro e higienizar para ser consumida na sua parte de dentro.